Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Fazendo esse vídeo para mostrar um pouquinho aqui do lugar onde eu estou Que é um lugar chamado Al-Batah Al-Batah Batohah Não é com TAH É com TAH E mostrar aqui como que você na estrada Encontra certas coisas Quase que padronizado Você tem um posto de gasolina, um hotel, uma mesquita E aqui a gente tem um bônus Você pode ver que é puro deserto Aqui a gente tem também um parquinho Que é uma espécie de lugar para passear Onde a família que quiser, estiver de passagem É pode vir É passar aqui uns momentos, dar uma relaxada Fazer um piquenique Não sei se dá para vocês verem daí Mas as máquinas, não dá para ver né Mas eles estão aguando né Eles tem aquele sistema de irrigação Que está aguando ali Igual aqueles jardins automáticos Eu não sei se o horário é automático Deve ser E aqui a gente tem Vou mostrar para você A frente aqui é bem bonitinho Não sei se no vídeo vai ficar legal Porque o vidro não está Essa maravilha de lindo Mas aí a gente tem Se você quiser passear Com as crianças E aqui Al-Batrã Se você tiver a curiosidade de procurar no mapa Você vai ver que Al-Batrã é uma cidade A última cidade da Arábia Saudita A caminho dos Emirados Árabes Unidos Se você dirigir 2 horas e meia aqui No limite da velocidade da estrada Você chega a Abu Dhabi Tá? Então estamos aqui pertinho E aqui a gente vai chegando No que é mais comum de encontrar Tá bom? A gente vai chegando aqui agora Tem ali o hotel Vocês estão vendo O caminhão parado Aqui tem um quebra-mola Acho que alguém do Brasil Veio aqui fazer Fazer os quebra-molas Tá? Então aqui você tem Um hotel Que parece bem simples Mas aí dentro Você tem quartos gigantes É como se fossem Pequenos apartamentos Tipo uma parte hotel Você tem um hotel Aqui continua Ou hotel Tá? Você tem mais aqui Ali atrás Tá? Tem um mercado Pode ver Todo hotel Também é atrelado Um mercado e um restaurante Tá bom? Um mercado e um restaurante Aqui tem uma loja de automotivo A gente passou por dentro do curso Deu pra perceber Aqui uma loja de automotivos Faz manutenção e tal Tá ok? E aqui Você pode ver como É interessante Como eu falo O muçulmano viver aqui É legal Ó Isso daqui é uma mesquita Uma mesquita na beira da estrada Não é a mesquita da cidade Olha o tamanho Olha o tamanho É esse tema Esquita Tem um lugar De A entrada das mulheres Aqui É legal É legal É legal É Pra fazer O du Tá? Aí aqui Mais um Supermercado Lá dentro Tem Mas é supermercado mesmo Tem tudo Não é E aqui tá o cara aqui Sorrindo Todo feliz Vai ficar famoso Aí tem mais um mercadinho Aqui tá fechado Porque tem alguns restaurantes Que eles só Funcionam A noite Tá? Mais um mercadinho Aqui uma espécie de Padaria Que eles vão fazer Aqui funciona só a noite Tá? Esse aqui da esquina Funciona só a noite É só jantar A noite é uma maneira de dizer Quando tá chegando ali Magro e tal Eles já começam a abrir Tá? É E aí é tipo um quarteirão Né? E pra lá Tem uma entrada De uma cidade lá Tem um hospital geral E aqui você tem Mais supermercado Outro restaurante Aqui tem muito restaurante Paquistanês Tá? Paquistanês Indiano Ali no meio Dá pra ver? Eles estão construindo Tá quase pronto O chafariz Tá? Aqui todo canto Tem um chafariz Tá vendo? Tem um chafariz Tem um coreto aqui Aqui tem uma pracinha Coberta Outro mercado Entendeu? E agora Eu vou voltar Eu vou voltar pro escritório Pra terminar o relatório Do dia de trabalho Tá ok? Antes que já dê o horário Do Açor E aqui é legal Você vai trabalhando E você escuta Né? O chamado Pra oração E aqui não tem Não tem dificuldade Chamou Chamou Acabou Tudo vai fechar Você não vai comprar Um pão Deu um chamado Pra oração Os comércios já Começam a fechar O pessoal já Vai fazer o UDU Vai fazer a oraçãozinha Entendeu? Quem não é muçulmano Descansa Descansa Mas o comércio fecha Pra garantir Que ninguém vai Abusar De um funcionário E também Pra que Os Vamos dizer Clientes Dos comércios Não percam Sua oração Assim Por esquecimento Tá bom? Então é isso gente Tô chegando aqui Daqui a pouco Eu faço Mais um vídeo Legal Tá ok? Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuhu Esse vídeo É legal Né? Rapidinho Pra vocês Tá ok? Até mais Fiquem Na paz